E o iFood está criando uma nova categoria de entregadores, será que isso vai afetar nós entregadores, o OL, o Nuve? Como que vai ser essa nova categoria dos entregadores? Será que o iFood vai selecionar para criar uma nova categoria? Como que vai ser isso? Bom, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo logo depois que o cabecinha de bague rodar essa vinheta. Salve, salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Essa nova categoria que eles tanto falam, já vem se discutindo aí desde 2021, sobre essa nova categoria, esse novo formato de entregador. Bom, para nós entender se realmente vai afetar nós, entregador ou não, essa nova categoria, saiu uma matéria aqui, eu vou ler um trechinho para vocês. Aliás, já li, vou colocar aqui na tela para vocês verem aí o trechinho dessa matéria. Se você também quiser ler a matéria por completo, que eu não li ela tudo, vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar aqui o grupo do Telegram, se você quiser participar, entra aqui, participa. E se você não inscreveu ainda no canal, já aproveita e se inscreve aí, deixa aquele like maroto, que fortalece demais, beleza? Acompanha a matéria aí e eu já volto para dar a minha opinião, se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Acompanha aí, galera. Para o iFood apresentar o seu ambicioso plano de criar uma nova regulamentação para os entregadores e motoristas de aplicativo, chefe de comunidade da empresa, uma sabaréa do seto de política pública, a funcionária explicou pausadamente aos entregadores presentes. Na prática, o iFood cria uma nova categoria de trabalhadores prestadores de serviço independente sem benefício de CLT, como o 13º salário, férias remuneradas, FGTS, a nova categoria profissional se aproxima do MEI, como apenas como um benefício previdenciário como aposentadoria, o afastamento por doença. Bom, galera, o link eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser ler completo, beleza? Bom, galera, como vocês viram aí, isso se chama regulamentação para os entregadores, chamado previdência. O que de fato isso vai mudar nas nossas vidas? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Já existem algumas lideranças que estão fazendo parte, que estão acompanhando isso aí de perto, tá, galera? Tem o gringo do Amar BR, eu acho que tem outras lideranças aí do Norte, Nordeste, Sul, que também estão acompanhando essa regulamentação para que eles não coloquem algo que no futuro possa prejudicar nós entregadores. Para ficar esperto com os aplicativos, se ou não, eles bulam a gente, passam para trás. Essa é a nova categoria que o iFood quer colocar. Como a matéria diz, vai ser um CLT disfarçado, mas puxando para o lado do entregador MEI. Você vai ser um MEI praticamente, entendeu? É mais ou menos isso que a própria matéria diz. Bom, se vai ser bom ou não, como está, eu sei que não está bom. Se vir a previdência, vai estar melhor porque você vai estar protegido. Se você sofreu um acidente, você vai estar garantido ali, pelo menos com esse NSS que vai te ajudar demais no teu dia a dia aí. Pior está agora, sem nada. De acordo que a liderança está acompanhando aí e se for favorável para nós, com certeza vai ser muito bom, cara. Regulamentação de pagar a previdência para os entregadores, eu acho que não vai ser tão ruim assim como a gente pensa, não. Você vai continuar ganhando a mesma coisa que você está ganhando e agora vai ter o direito da previdência. Se caso você sofreu um acidente, você pode solicitar aí a previdência e ficar encostado. Se você sofreu um acidente e ficar em possibilidade de trabalhar, você tem um dinheiro ali caindo todo mês. Não é muita coisa, mas pelo menos ajuda nas suas contas do dia a dia. Bom, galera, o vídeo é isso aí. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha, se inscreva no canal se você não escreveu ainda, porque juntos somos mais fortes, unidos, jamais seremos vencidos. Sem medo de aplicativo, vamos questionar tudo.